Já estou ao lado de Elivaldo Barbosa. Em tempo real, Elivaldo, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Jornal do Piauí com informações da política. Elivaldo hoje conversou com o governador Wellington Dias. Exatamente, Anderson. Boa tarde, Alí. Boa tarde. E é você que nos acompanha, que segue nos acompanhando. Exatamente, Joelson, essa situação da Eletrobras, Cepisa, Eletrobras Distribuição Piauí. Na Eletrobras, você tentou um contato lá, eu também tentei. O máximo que a gente conseguiu foi informações dos dirigentes da empresa aqui no Estado, afirmando que o que tomaram conhecimento foi através do portal, do site da própria Eletrobras, ou seja, do que aconteceu na reunião lá dos acionistas e tudo mais. Não tem nenhuma posição aqui interna, da própria companhia interna. E atribuíram, ou esperam, uma providência partindo, sobretudo, do governador Wellington Dias. Ou seja, o governador é o grande porta-voz dessa negociação para a renovação da concessão Eletrobras, Cepisa e Eletrobras. É ele que está cuidando de tudo. Tratando de tudo, diretamente. Sabendo como é que fica o futuro da Eletrobras Piauí, que está com o contrato suspiro. Tanto é que hoje ele tem uma audiência com o ministro Fernando Bezerra, filho das Minas e Energia, lá em Brasília. E antes de viajar, ele nos recebeu em seu escritório aqui em Teresina. Elivaldo Barbosa conversou, então, com o governador sobre esse assunto tão delicado. Vamos ver em tempo real. O governador Wellington Dias não esconde a preocupação com o fim do contrato de concessão, que envolve Cepisa e Eletrobras. Não teve a renovação. E agora, quem é que gerencia o nosso sistema de energia? Todo o sistema elétrico, quem é que vai gerenciar? Então, solicitei que hoje, que é o último dia, seja definido quem vai gerenciar. Segundo, vai gerenciar, mas como é que vai ser suportado o desequilíbrio? Ou seja, a ideia é que a empresa possa tocar aqui o seu funcionamento a partir das receitas arrecadadas no próprio Piauí. Para isso, tem que separar da parte do endividamento. E não posso deixar de colocar a minha preocupação. Olha o futuro, como é que vai ser? O que é que vai ser feito? Tem lei e tem um contrato que asseguram direitos ao Estado. O Estado fez uma transferência das ações condicionada a determinadas regras. Então, no processo que estava, falta essa finalização. Agora, o que é que eu quero? Que o governo federal cumpra aquilo que foi estabelecido em lei e aquilo que foi estabelecido em contrato entre o Estado e o governo federal. E sobre a tendência de privatização da Eletrobras Distribuição Piauí, já manifestada pelo governo federal, o governador Wellington Dias justificou porque é contra. A decisão sobre o passo da privatização, a rigor, foi tomada pelo governo federal em 96. A empresa hoje, ela é de responsabilidade, 100% de responsabilidade em 96, com base na lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa em 1996 e no contrato celebrado com a União. O que nós temos, na verdade, que tratar é da melhor, vamos dizer assim, a maneira de, nesse instante, lidar com uma situação emergencial. Emergencial. Eu continuo sustentando a tese de renovar a concessão por 30 anos, de fazer o saneamento da empresa, para, a partir daí, o governo federal tomar uma decisão. É justo vender todo um patrimônio desse por R$ 1,00. Em tese, o Estado detentou de 80% das ações, do resultado do ágio na venda, por exemplo, da empresa, na concretização da venda da empresa. É justo querer que o Estado abra mão de toda uma história que teve, junto com um patrimônio como esse, 80% de R$ 1,00, 80 centavos. É disso que nós estamos falando. Então, é por esta razão que estarei na defesa dos direitos. Pelas contas que a gente fez, há um crédito em favor do Estado. Nós estamos tratando, nesse instante, eu quero aqui reconhecer, através do diálogo com os representantes do governo federal, para encontrar a melhor saída. Elevaldo, a gente já viu o governador ficar preocupado com muitos assuntos administrativos, várias vezes, falar em entrevista. Mas, como esse, me parece que está, realmente, bastante preocupado. A gravidade porque gera uma instabilidade, uma insegurança absoluta no setor essencial para o funcionamento do Estado, que é o setor elétrico. Ou seja, um setor que exige, de fato, uma estabilidade contratual entre a empresa, a Eletrobras, o governo federal. E a expectativa é que haja uma solução, ainda que provisória, mas que, a partir de amanhã, tenha uma regra. Porque, se não, amanhã não tem absolutamente nada que possa normatizar o funcionamento, até mesmo a gestão da Eletrobras Distribuição Piauí. É só o Piauí que está nessa situação, Elevaldo? Não, essa situação, conforme a Assembleia Geral dos Acionistas da Rode, Eletrobras Distribuição, também envolve as empresas, as companhias do Amazonas, do Acre, Rondônia, Roraima e Alagoas. Portanto, séria a situação, não só aqui no Piauí, mas também nesses outros estados da federação. Agora, Eletrobras, nós vimos aqui, você mesmo mostrou para nós, o teto, o gasto máximo que um candidato a prefeito pode ter nas eleições. Aqui em Teresina, ficou em R$ 2,1 milhões o gasto no primeiro turno. Em outros estados, esse número variou. Então, nós vamos ver como é que ficou essa situação em alguns estados do Brasil. Por exemplo, em São Paulo, no primeiro turno, é possível se gastar, no máximo, esse é o teto estabelecido pela Justiça Eleitoral, R$ 45,470,214. E no segundo turno, esse número cai para R$ 13 milhões. No Rio de Janeiro, R$ 19,858,000. E no segundo turno, R$ 5,957,000. Em outros estados do Brasil, como Fortaleza, na cidade de Fortaleza, melhor dizendo, R$ 12,408,000. No segundo turno, R$ 3,722,000. Em Teresina, aí, os números de Teresina, R$ 2,191,000 e R$ 657,000 no segundo turno. Por aí, a gente vê que é um gasto bem abaixo das outras capitais. E isso é feito com base em 70% do orçamento corrigido da maior campanha de 2012. Esse foi o critério estabelecido aí para esses capitais em relação a gastos na campanha eleitoral. E nós temos aí mais informações aqui nessa carteira. Aí vem o seguinte. Dividiu-se esse valor máximo pela quantidade de eleitores e chegou-se ao valor que se gastará, cada candidato pode gastar, por eleitor. O eleitor mais caro do Brasil, Erivaldo Barbosa, é o de Palmas. R$ 45,00. Flacionada aí a eleição. R$ 45,00 vai custar cada eleitor, segundo esse estudo que foi feito e divulgado pelo UOL. Em Cuiabá, o eleitor vai custar R$ 21,69 em média. Em Natal, R$ 10,27. Em Fortaleza, R$ 7,33. Em São Paulo, R$ 5,12. Portanto, o eleitor de Palmas está mais caro que o eleitor de São Paulo. Em Teresina, R$ 4,12. É razoável. Teresina é a 23ª capital. 23ª capital em valor. Digamos assim, bem situada. E o Rio de Janeiro, R$ 4,05. Em Belém, R$ 1,36. E o eleitor mais barato do Brasil, do Rio Branco, com R$ 92,00. Aí tem até uma explicação. Rio Branco é uma cidade com população reduzida e lá eu imagino que o orçamento também é apertado e com isso essa conta acaba tendo um valor bem baixo. O quociente da despesa de campanha com a população acaba dando um valor mais reduzido. Vai ser uma eleição com um valor um pouco mais barato, se você considerar assim. O TSE realmente baixou muito o valor, 30% mais ou menos, como disse o Elivaldo. E os eleitores aí, o gasto médio por eleitor também ficou bem menor. Lembrando, informando a você, que isso aqui não significa que você vai receber R$ 4,00 na campanha. Não, ele tem que buscar esse recurso. Exatamente. Na verdade, é uma média de gastos por candidato. Não pode superar. Isso aí a justiça promete rigor, inclusive, na fiscalização, no Ministério Público, enfim. Está certo, Elivaldo Barbosa. É o retrato da nova campanha política. É, exatamente. Que, repito, vai exigir um desafio muito grande da justiça eleitoral em acompanhar esses gastos, evitar o fenômeno do Caixa 2, que sempre acontece. Até os magistrados afirmam que essa regra, se por um lado, torna o pleito teoricamente mais transparente, mas não deixa de até mesmo estimular o Caixa 2, porque o teto é fora da realidade. É muito baixo. Fora da realidade, isso aqui é a verdade. Em relação a campanhas agora, recentes, em relação ao histórico de campanhas eleitorais, o que foi estabelecido pela justiça eleitoral é um teto que está longe de ser realidade em nosso país. Elivaldo Barbosa, você falou aqui no começo do jornal que existe um problema para ser resolvido por doutor Pessoa, que deve comandar aí uma chapa. Ele é pré-candidato a prefeito pelo PSD, mas tem alguns problemas para resolver com os partidos aliados. É, Joel, eu só percebi uma rebelião de um grupo de pré-candidatos a vereador do PSD que não aceita uma aliança proporcional envolvendo os quatro partidos que ontem conversaram e agendaram mais ou menos, alinhavaram essa aliança. No caso, o PSD, o PR, o PHS e o PPL, porque se consideram prejudicados. Sabe, é alça, inclusive, retirar essas candidaturas. Hoje à tarde vai ser de intensas conversas à noite para que se possa, no sentido de buscar uma alternativa para essa crise que foi criada agora no palanque do pré-candidato doutor Pessoa. E o tempo aí tem um limite. Domingo serão as convenções, serão realizadas as convenções aqui em Teresina. Daqui até lá é o prazo limite para que essa crise seja debelada. E aí, sim, se tem uma saída para essa aliança que envolve o palanque do doutor Pessoa. Poucos partidos, quatro partidos, é uma confusão muito grande para o tamanho da aliança. Está certo, então. O partido tem que coligar as coisas com muito mais partidos que estão com uma situação um pouco mais tranquila. Tranquilo, embora também haja uns desencontros. Um outro desconforto. É, exatamente. Acontece assim. Está certo. Agora, Joel, nós mostramos aí, no começo do programa, a foto do governador Wellington Dias conversando harmoniosamente, de forma afável, com o adversário político do governo na Assembleia, o deputado Robert Rios Magalhães. Eu procurei, foi exatamente quando eu cheguei para fazer a gravação com o governador, encontrei de cara lá o deputado Robert Rios. Mas, tranquilo, conversaram, inclusive, depois do encontro, informalmente, com muito afáveis, repito, e perguntei sobre o assunto que estavam tratando. Eles responderam da mesma forma, tratando de assuntos ligados ao Piauí, ao interesse do governo em relação, por exemplo, a esse problema da energia, da Eletrobras, que preocupa a Assembleia, preocupa os deputados, independente de posições políticas. Tudo bem. Eu ouvi, entendeu, até repassei essa informação para frente. Agora, dois políticos se encontrando e não falar de política é igual dois torcedores depois de uma partida de futebol esquecer o assunto, né? É impossível. Os espectadores, inclusive, mandaram mensagens aqui, Alivaldo, depois que apareceu a foto, curiosos para saber o teor da conversa. Foi uma conversa amigável, uma conversa de entendimento, de acerto de, digamos assim, eu não diria assim, não foi uma adesão do deputado Robert ao governo, não foi isso. Ele até disse que estou de brincadeira. Olha, se tiver que acontecer uma adesão, é o governador que vai aderir a mim. Ele é quem vem para a oposição, no estilo Robert Rios, de avaliar os fatos. Mas não se trata disso. Foi apenas o governador, Joel, se você conhece muito bem, ele tem essa característica de buscar sempre diálogo com os mais diferentes setores, independente de ser adversário ou aliado. Agora, que esse encontro no escritório do governador foi de causar espanto ao mais fiel líder governista, foi? Com certeza foi, Alivaldo. Atenção ao deputado João Márcio. Inesperado. Deputado João Márcio, o senhor ficou a pulga atrás da orelha. Eu dado o recado de Alivaldo Barbota também com informações dos bastidores. Muito obrigado, viu, Alivaldo. Obrigado, Alivaldo Barbosa.